Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Portag, por aqui Leonardo. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso curso de programação com C++, ok? Lembrando que estamos na parte do nosso curso de programação orientado a objetos, beleza? Então sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa, espero que esteja tudo bem com vocês, tá ok? Então prepare aí o seu computador, prepare aí o seu copão de café para quem curte uma cerveja, prepare aí uma cerveja ou água para quem toma água e vamos de código, tá ok? Então galera, na nossa videoaula de hoje, dando sequência aí a nossa parte de programação orientada a objetos, a gente vai aprender aí os métodos construtores e modificadores aí, ou seja, vocês já devem ter ouvido essa expressão por aí, que são os getters e os setters, tá ok? Então a gente vai aprender a implementar isso aí na nossa linguagem de programação C++, tranquilo? Lembrando galera que a expressão get set é a mesma, porém a sua implementação aí pode variar aí de linguagem para linguagem, tá ok? Só lembrando que a lógica segue a mesma lógica para todas as linguagens de programação, porém pode variar a sintaxe, ok? De implementação de uma linguagem para outra, tranquilo? Então vamos começar, a gente vai criar um programinha galera, e no decorrer desse programinha, como de costume eu vou explicando para vocês entenderem o que exatamente é o get e o que o set faz aí, tranquilo? Então para começar galera, a gente vai trabalhar com um programa aqui de números, ou seja, a gente vai pedir aí dois números para a pessoa e vai formar esses dois números aí, ok? Então eu creio que com esse programinha a gente vai conseguir sacar legal aí o que que é o get e o que que é o set, tranquilo? Então como de costume a gente vai começar criando a nossa classe, ok? Então eu vou criar uma classe aqui com o nome de número, beleza? Para a gente conseguir visualizar legal. Então, o nome da classe, classe nula, tem um ponto e vírus depois das danças chaves aqui, eu vou dar um enter, que dentro a gente vai começar a codificar, ok? Então como de costume a nossa classe, a gente começa com os nossos atributos, beleza? Então eu vou criar um atributo aqui do tipo private, tranquilo? Vou dar um tab aqui. A gente vai criar aqui duas variáveis do tipo inteiro, eu vou dar uma primeira num1, segunda num2, tranquilo? Agora a gente vai criar, galera, o nosso método aí. Aqui o nosso método da nossa classe, tranquilo? Vamos ver que o nosso método a gente cria do tipo public, beleza? Um tab aqui. Então, galera, o que que a gente vai fazer? A primeira coisa eu vou fazer aqui o nosso construtor da classe, ok? Então a nossa classe chama número, eu vou só já fazer o construtor dele aqui, beleza? Construtor, ok. Agora a gente vai já criar, galera, o nosso set. Então o que que o set faz? O set, ele basicamente, ele dá valores aí pras nossas variáveis, tranquilo? Então o que a gente faz, gente, o set, o nome da classe, a nossa classe chama número, e set número e os dois tipos de valores aí que a gente tem ali. A gente tá passando dois valores do tipo inteiro. Então eu passo eles por parâmetro aqui dentro, int e int. o set, tranquilo? Então só pra meio didático, eu vou colocar aqui pra vocês entenderem. Então o set, ele estabelece valores, tranquilo? Então ele estabelece aí valores, só pra vocês entenderem a diferença do get pro set. Então ele estabelece valores aí, set, quer dizer, não usa de forma resumida como o get. Tranquilo? Então aqui, galera, a gente fez o nosso atributo, criamos aí o nosso carregão aqui, né? Fez o nosso construtor e aqui a gente simplesmente criamos um método aqui, utilizando aí set. Tranquilo? É... Bora, galera, daqui a pouco a gente vai voltar aqui. Tranquilo? Vamos mais abaixo do nosso programa, do lado de fora da nossa classe aqui, é... Vamos... É... Fazer o nosso método construtor aqui, tá ok? Então, é... Nossa classe chama número, isso aqui a gente já fez em outras vídeo-aulas, é o nosso método construtor, então tá tranquilo, tá ok? A gente só cria, galera, só que aqui a gente não coloca nada, nas nossas vídeo-aulas anteriores a gente sempre setava valores aqui dentro. Quando a gente... Quando estamos trabalhando com o get set, não é necessário, tá ok? Então eu vou só comentar aqui, que esse aqui é o nosso... É... Método construtor, beleza? Aqui a gente não mexe mais nada, vamos mais abaixo do nosso... É... Do nosso código aí, ok? Agora a gente vai estabelecer aí os valores para os nossos atributos, tranquilo? Então como que a gente faz isso? A gente vai criar uma function que eu quero do tipo void, beleza? A gente chama o nome da nossa classe, a nossa classe se chama... É... Número, beleza? Ponto, ponto. É... Aqui o meu método que eu criei lá, ele se chama setNúmero, tranquilo? Aqui dentro, a gente passa aqui os nossos... As nossas variáveis aí por parâmetros, ok? Então são duas variáveis do tipo inteiro, né? Então aqui a gente dá um... Ok? Lembrando que em vídeo-aulas anteriores eu já expliquei essa partezinha aqui dentro. Então eu vou partir do pressuposto que vocês estão assistindo nossos vídeos em sequência. Então não tem necessidade assim de estar repetindo isso. É claro, se você ficou com alguma dúvida ainda, é só copiar essa parte do código aqui que você está com dúvida, deixar nos comentários que eu respondo pra vocês, tranquilo? Porém não deixe necessidade de a gente repetir isso nessa vídeo-aula, essa partezinha específica aqui, beleza? Então, anteri-nan1, anteri-nan2, tranquilo? Como a gente tem costume, aqui eu pego meu atributo lá que está com o nome 1, falo que ele vai receber aqui o meu valor que eu passei por parâmetro ali dentro, que se chama nan1. Ponto de vírgula, a mesma coisa como a variável meu atributo que está com o nome nan2, eu digo que ele vai receber o valor que eu passei por parâmetro aqui dentro dessa função que está com o nome nan2, tranquilo? Então, galera, até aqui está ok, beleza? Vamos trabalhar um pouquinho lá dentro do nosso int-mei agora, tá ok? Lembrando que a gente estamos ainda na parte do set, dos setters aí, ou do set, quando eu gosto de falar de forma resumida, tranquilo? Então aqui a gente só vai criar o nosso objeto quando a gente tem de costume, tá ok? Então eu pego minha classe, minha classe com o nome de... ela tem o nome de nuca, tá ok? Eu vou criar um objeto aqui com o nome de número 1, tranquilo? Eu vou passar já valores para esse objeto, então eu vou chamar o meu objeto que está com o nome de número 1 que eu acabei de criar, tá ok? Lembrando que para passar valores aí, pegar meu objeto, passar valores para o meu método, eu uso o ponto e o nome do método, o meu método se chama setNúmer, tá ok? Eu já vou passar dois valores aqui, galera. Eu vou passar esses valores já por parâmetro aqui, eu não vou pedir para criar variáveis, informar os valores para a nossa aula ficar um pouquinho mais curta e objetiva, tá ok? Mas você pode fazer com as duas formas, tá ok? Eu vou passar dois valores aqui, tipo inteiro, vou passar 15 e vou passar o valor 10, tá ok? Então até aqui, ok, galera. Então aqui basicamente a gente trabalhou a parte do setter, do setter, o que é que esse método, esse método construtor e modificador, o que é que o get faz? É, o get não set, ele dá valores aí para as nossas variáveis, tá ok? O que que falta agora? A gente exibir esses valores, tá ok? Para exibir esses valores aí que entra o nosso, a nossa parte do get, tranquilo? Então a gente vai retornar lá dentro da nossa classe, número, que está com o nome de número, e a gente vai trabalhar agora, galera, bem abaixo aqui do nosso set aqui, a gente vai começar a trabalhar aí a parte de usar o get agora, tranquilo? Usando os nossos getters aí, beleza? Então eu tenho duas variáveis, galera, eu quero exibir os valores dessas duas variáveis aí, tranquilo? O que que eu tenho que fazer, tá ok? Lembrando, a minha primeira variável é do tipo inteiro e a segunda também é do tipo inteiro, então eu vou chamar o get aqui para poder exibir isso, então ó, primeiro do tipo int, ok? Ó, eu uso o get, tá aqui, passo aqui o nome da classe, número, tranquilo? Eu vou criar uma variável que eu vou dar não para separar o primeiro valor do segundo valor. Tá ok? Então o que a gente fez? A gente está usando o get aí, tá ok? É com um tipo de variável diferente, ou seja, é como se eu pegasse esse valor e falasse que a variável responsável por exibir esse valor é essa variável que está com o nome de get, número, não, 1, tranquilo? O mesmo a gente faz para a nossa segunda variável. Eu vou dar um nome aqui para ela, get, none, número, 2, tá ok? Para o padrão, galera, eu sempre coloco o número aqui, que é o nome da classe, para ficar padronizado, para você saber que esse get faz parte dessa classe, tranquilo? Então eu criei a segunda, lembrando que tem que ser de nomes diferentes, e aqui tem que ser igual, se você estivesse trabalhando com dados do tipo float, char, seria a mesma coisa, char alguma coisa, float alguma coisa, tranquilo? Então aqui a gente já chamou aí o nosso get, beleza? Eu vou dar só um comentário aqui, pronto, get, ok? Então aqui a gente utilizou o set, aqui a gente chamou o nosso get, beleza? Então dentro da nossa classe, galera, que está com o nome de número, está ok, beleza? Então a gente vai descer um pouquinho mais o nosso código aqui, e a gente vai aqui embaixo do nosso método aqui que a gente criou, ok? E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a parte agora, utilizando o get, para a gente poder exibir esses valores dentro do nosso main principal, está ok? Então para trabalhar isso, o que a gente faz? Lembra que eu acabei de criar ela aqui? A gente acabou de criar o nosso get do tipo int? Então eu chamo aqui do tipo int, passo o nome da minha classe, a minha classe se chama número, está ok, ponto, ponto, beleza? E aqui eu passo, galera, o nome do meu get aqui que eu criei, do meu primeiro get responsável por salvar o valor do meu atributo ali, tranquilo? Então, é do tipo inteiro, o nome da minha classe, aqui eu passo get, ok? Primeiro ele está com o nome de get número 1, tranquilo? Parênteses, chaves, e aqui dentro, galera, a gente faz o quê? A gente dá um return, ou seja, eu quero que ele retorne o valor do meu atributo que está com o nome de não 1, tranquilo? E return aqui, eu já escrevi, ele é errado, return, opa, peraí, é rm return, bom, aqui simplesmente eu quero que ele retorne para mim o valor do meu atributo que está com o nome de não 1, tranquilo? Isso, galera, foi para o meu primeiro atributo, estamos trabalhando com dois atributos, então a gente vai fazer a mesma coisa para o nosso segundo atributo, tá ok? Então o meu segundo atributo é do tipo inteiro, o nome da minha classe, ela se chama número, ponto, ponto, tranquilo? E o nome do meu segundo, do meu segundo, da minha segunda variável responsável por trabalhar o nosso get, ela está com esse nome, get none 2, tranquilo? Da mesma forma, parênteses, chaves, e aqui dentro eu simplesmente faça a mesma coisa que eu fiz na primeira parte, eu dou simplesmente um return, ok? Então eu vou retornar, porém, o meu atributo que está com o nome num2, tranquilo? Então essa parte está ok, agora a gente vai trabalhar dentro do nosso int.mei, então aqui a gente criamos o nosso objeto, esse objeto a gente chamou o nosso método em que é para exibir esses valores desse objeto da nossa classe número, tranquilo? Agora a gente só dá um count para poder exibir esses dados aí, tá ok? Então eu dou um count, tá ok? É o nome do meu objeto, número 1, se chama o meu objeto que eu acabei de criar, ponto, eu chamo ali o meu get, meu get está com o nome get, número 1, beleza? Coloco parênteses, tranquilo? Coloco parênteses, aqui eu vou mudar só um, aqui não precisa de line, na verdade. Basicamente é isso galera, aqui nesse código a gente trabalha com os nossos gets e com os nossos sets aí, tá ok? Ou seja, 7 a gente seta um determinado valor para os nossos atributos e o get a gente exibe aí esses valores, tranquilo? Vamos copilar, se dá algum erro aí a gente já conserta, tranquilo? Aqui já deu um erro, né? Vamos ver aqui dentro do nosso public, vamos ver o porquê desse erro aqui. Vamos lá, publicar-se, aqui né galera, como nós estamos trabalhando com função, voltou a setar o tipo da função, vai dar uma função do tipo void, perfeito? Então é isso. Então vamos colocar aqui, para copilar, e exibe os nossos dois valores que a gente setou aqui galera, que é o valor 15 e o valor 10, tranquilo? Então basicamente é isso, nessa videoaula de hoje a gente aprendemos aí o conceito e como que você cria e trabalha com os nossos métodos, construtores e modificadores aí, os gets e os sets, tranquilo? Então vamos dar uma pequena repassada do nosso código aqui, ok? Então aqui a gente criou a nossa crasse, opa, nossa crasse com o nome de crasse e número, ok? O nome da crasse chama número, aqui a gente criou o nosso atributo do tipo private, passamos aqui os nossos dois atributos do tipo inteiro com o nome de 1, 2, aqui a gente criou os nossos métodos da nossa crasse que está com o nome de número, ok? Aqui o construtor dela, que é o nome da crasse, aqui a gente criou um método aí, utilizando o set, ok? Aqui embaixo a gente criou o nosso get para exibir os dois valores desse atributo, ok? E do lado de fora galera, aqui é o nosso método do construtor de costume, aqui a gente fez aqui o nosso método do tipo set, para carregar os valores, ok? E aqui a gente deu o get aqui para poder exibir esses valores aí, ok? Um get para cada valor, e aqui dentro a gente só criou o nosso objeto, a gente criou o objeto da nossa crasse número, deu o nome de número 1 para ela, ok? Esse objeto que a gente acabou de criar, a gente chamou o nosso método setar números, ou seja, a gente passou dois valores, o 15 e o 10, e aqui a gente chamou o get que é para exibir esses valores aí, tranquilo? Então basicamente é isso, lembrando que se você ficou com alguma dúvida em alguma parte da nossa videoaula, é só deixar nos comentários que assim que eu visualizar eu teria um prazer em responder tudo, ok? Para esta videoaula por aqui, é isso aí, se cuidem, até a nossa próxima videoaula, bye bye!